Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual Digital e hoje eu recebo a ilustre presença do deputado federal Kim Kataguiri, o quarto deputado mais votado do Brasil. Seja bem-vindo, Kim. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer é nosso aqui. Cara, me conta uma coisa aí. Essa história do MBL, que é onde vocês começaram o movimento, o engajamento político, algumas pessoas têm clareza do que é o MBL, algumas pessoas ainda têm dúvida do que seria o MBL. Então, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o MBL, qual o propósito de existência do MBL, em que vocês acreditam. Fala pra gente sobre isso aí. Inicialmente, o que era? Eu era um grupo de amigos que se conhecia pela internet, principalmente pelo Facebook, que ficava debatendo liberalismo, gostava bastante de debater economia, principalmente escola austríaca de economia, Mises, Hayek e tal. E aí a gente começou a se encontrar pessoalmente, porque alguns institutos começaram a organizar esses eventos, como o Instituto Mises, por exemplo, trouxe o Ron Paul dos Estados Unidos pra palestrar aqui, aí teve o Instituto Liberal, aí estudantes pela liberdade, diversas instituições que começaram a fazer esses contos presenciais, e a gente começou a se conhecer pessoalmente. E a gente percebeu que, pra gente, era legal que a gente gostava de economia, mas pro público em geral era um negócio muito pedante, um negócio chato. Era um bando de cara velho com gravata borboleta debaixo do ar-condicionado, falando sobre o impacto da taxa de juros na inflação, ou seja, nunca que isso vai ser popular. Não, impossível. Nunca que a gente vai juntar uma galera na rua e falar, ajuste fiscal. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu quero muito fazer um superávit, nunca vai acontecer. Não rola, não rola. Então, como é que a gente pensou, como é que a gente faz pra fazer com que isso seja mais palatável, né? Que chegue nas pessoas de uma maneira mais simples e que elas entendam por que vale a pena sacrificar um tempinho da vida delas pra se dedicar a isso. Daí surgiu o MBL, né? Inicialmente era a ideia, essa é uma estrutura de comunicação que transmitisse as ideias pra população pra que uma vez na opinião pública se transformasse em força política. Uhum, perfeito. E aí a gente começou, foi ali no finalzinho de 2014, foi um momento bem turbulento politicamente que acabou moldando o MBL pra se tornar o que se tornou hoje. Teve um caso de vandalismo no Grupo Abril, porque a Ilista Veja, acho que três dias antes da eleição, soltou uma capa com a delação do Youssef, né? Falando que eles sabiam de tudo, né? Dilma, Lula e tal. E aí a gente decidiu fazer uma manifestação em defesa da liberdade de imprensa e da Lava Jato que tava começando a surgir, né? Às vezes o pessoal fala, ah, logo depois da eleição o MBL foi lá pedir impeachment. Não, o MBL foi pedir impeachment porque não tinha razão logo depois da eleição de pedir impeachment. A gente foi pedir liberdade de expressão, né? Porque basicamente era um veículo de imprensa sendo vandalizado por fazer o seu papel enquanto veículo de imprensa. Que é... Fundamental, né? E o... E a defesa da Operação Lava Jato tava começando a surgir ainda, era pouco conhecida e tal. Então esse foi o primeiro engajamento, digamos, de um organizado, né? Foi iniciado. Uma ação prática ali. E a gente fez e a gente convocou única e exclusivamente essa primeira manifestação pelo Facebook, bem despretensiosamente mesmo. A gente esperava lá que ia dar só 50, 100 pessoas. Aí quando a gente viu, pá, começou a vir um monte de confirmação. Só que tinha aquele problema de que... É... Evento do Facebook, todo mundo sabe bem como é. Eu confirma um milhão de pessoas, vai duas. A gente falou, bom, a gente precisa dar uma sensação de que tá acontecendo, a gente tá organizando um negócio sério, né? Simplesmente um evento de Facebook. E aí a gente foi lá, juntou 1.400 reais pra alugar um caminhão de som. Fez uma vaquinha lá, tiramos foto do caminhão e falou, ó, galera, nós estamos nos organizando, vai acontecer, tem caminhão de som já contratado. E aí foi essa primeira manifestação, cerca de 5 mil pessoas e foi que deu o pontapé inicial do movimento. Daí acho que a gente foi evoluindo, porque acho que começou com esse primeiro pilar, que eu ainda acho que é o pilar fundamental da MBL, que é a comunicação, que é enquanto um meio de se espalhar mensagem. E a gente foi evoluindo pra outros dois pilares. Um é de militância, né? De você ter gente, de fato, fazendo manifestação, indo... Isso é um trabalho que não aparece muito, né? É interessante comentar. De militante que vai em Câmara dos Vereadores contra o aumento do salário. De militante que vai em Câmara dos Vereadores contra a proibição do Uber. E isso, claro, que não aparece tanto pra imprensa como impeachment, peca do teto, reforma trabalhista, mas é um trabalho de base que acho que é muito importante. Sem dúvida, porque tá acompanhando ali na raiz o que tá acontecendo. É onde nas bases. E aí o terceiro pilar, que foi naturalmente da militância, política institucional. Em 2016 foi a primeira vez que a gente disputou a eleição, vereadores, prefeitos. A gente, aliás, ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer o prefeito de uma capital, que é o Nelson Marquesan Júnior, lá em Porto Alegre. E o vereador aqui em São Paulo, o mais conhecido político da MBL até então, que é o Fernando Holliday, que é o vereador, e vários outros vereadores nos interiores. E acabou se desenvolvendo nesse tripé. E aí como que você define rapidamente assim, não, a gente acredita nisso, a MBL acredita nisso, nessa fórmula... A gente acredita em democracia e livre mercado. Tá, mas quando se fala democracia, é um termo que todo mundo usa, né? Democracia, então especificar a democracia. Você tem partição do poder, livre associação, liberdade de imprensa, ponto. Os poderes são harmônicos e independentes. A partir do momento que você já tem o judiciário metendo o BD no legislativo, no executivo, ou, mais grave ainda, o executivo metendo o BD no legislativo, no judiciário, aí você já não tem democracia. Perfeito. Então você já entende que isso já é fora do que é proposto em termos de ideais para vocês ali. Já está fora dos valores que vocês acreditam. Perfeitamente. Você falou em fechar um dos três poderes, você falou em uma interferência indevida em um dos seus poderes, você já não está falando do que o MBL defende. Tá. Agora me diz uma coisa, vocês também se intitulam como um movimento suprapartidário, né? E aí, se existem os valores que vocês acreditam, né? E esses valores são convergentes dentro do grupo de integrantes, obviamente com divergências naturais de ideias, mas você tem uma convergência geral, e tem deputados e vereadores e políticos eleitos por várias legendas diferentes, né? Você tem o Partido Verde, tem PSDB, tem Democratas e mais um monte aqui que eu não vou lembrar agora. Como é que você enxerga isso? Porque não há de se acreditar que exista uma ideologia de um partido. Quando eu entro num partido e vejo, ah, nós acreditamos nisso, naquilo, naquilo outro, aquilo ali, como é que aquilo pode ser tão divergente e você ter um movimento suprapartidário que cubra todas essas ideologias? Ótima pergunta. É o que deveria ser, né? O partido, de fato, deveria ser um projeto... Aquilo que ele diz que é. É, você tem o Estatuto, você tem um projeto em comum e os parlamentares lá, os políticos, estão juntos pra disputar o poder com base naquele projeto, pra implementar um projeto de país. Só que no Brasil você já não tem mais partido político. Tem legenda, né? Quando você para pra pensar... O MDB, por exemplo. No MDB você tem desde o Michel Temer até o Requião, que acha que foi golpe. Então, tipo, o que o MDB acredita, né? Qual é o posicionamento político do MDB? PSDB é a mesma coisa. Desde o Goldman Serra, ou PSDB esquerda pra valer, até o João Dória, que diz que quer expulsar todo mundo esquerdo do partido. E mesma coisa no Democratas, tem uma diferença grotesca das bancadas do Norte e do Nordeste pras bancadas do Sul e do Sudeste, de posicionamento, de viés ideológico. Então, como é que... E isso a gente teve uma experiência muito próxima durante o impeachment, né? Como é que as votações são guiadas na Câmara dos Deputados? São os líderes que decidem o que os deputados vão votar? É o líder do DEM, é o líder do PSDB, é o líder do MDB? Não, na verdade o líder é das bancadas temáticas, né? Como a bancada ruralista, da bala, ciência e tecnologia, LGBT, etc. Quando você para pra ver a fidelidade dos parlamentares à bancada suprapartidária em relação à bancada partidária, é muito maior que a bancada suprapartidária. Um exemplo que pra mim é o mais ilustrativo disso, são os deputados do PT que fazem parte da bancada ruralista e em votação de demarcação de terra indígena, votam com a bancada ruralista e não votam com o PT. É dizer, vocês entendem que o tema acaba prevalecendo sobre... Prevalece. E é uma lógica muito simples, se o parlamentar votar contra o líder, ele vai perder espaço dentro do Congresso, vai perder uma comissão, vai perder uma relatoria de um projeto. Agora, se ele votar contra a bancada temática que deu a militância pra ele, financiou a campanha dele, deu os votos pra ele, na próxima eleição não interessa qual partido ele está e não tem mandato. Então pra ele é muito mais interessante manter essa conexão com a bancada temática do que com o partido. E você tem também uma jurisprudência recente que os partidos políticos perderam muito poder, que foi a do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo era do PSOL, ele criou uma emenda constitucional pra mudar o preâmbulo da constituição de todo poder emana do povo pra todo poder emana de Deus. Isso vai diametralmente contra os princípios do PSOL. O PSOL expulsou o Cabo Daciolo do partido, entrou na justiça pra caçar o mandato dele, porque na nossa legislação, sistema proporcional, o mandato é da coligação, não é do parlamentar. E diferente do que acontece com o senador, prefeito, governador e presidente. E ele se defendeu e conseguiu se defender e conseguiu se manter parlamentar sem partido político. Ou seja, hoje nenhum fechamento de questão é capaz de tirar o mandato do parlamentar. Então o poder dos líderes partidários, formalmente falando, diminuiu bastante. A ideia do MBL era justamente formar uma bancada liberal em diversos partidos políticos. Então temática liberal. Exatamente. Perfeito. Agora tem uma coisa interessante também que você mencionou sobre o MBL e o começo em 2014. E aí a pergunta que eu quero fazer é muito pessoal, né? Pessoal e também pro grupo, mas no aspecto pessoal mesmo. 2014 já tinha rolado a Copa, quer dizer, não tem nem duas Copas que o MBL surgiu e hoje você já tem uma bancada temática, né? Acredito que vocês nem esperassem que isso pudesse acontecer nesse prazo, que é muito curto, né? Um prazo muito curto. Então eu queria que você falasse o seguinte, cara, o que mudou assim? Pô, minha vida mudou completamente. Como é que você enxerga? Minha vida mudou completamente. É, eu sei, mas pô, mas tudo bem. É muito curto. Então eu queria que você falasse sobre isso. Cara, quando a gente pensou, a gente pensou que a gente ia só atingir as pessoas do bairro ali e fazer um negócio legal. É, não, a gente pensou que fosse ser mais focado inicialmente no negócio de internet, de comunicação, de produção de vídeos, de memes e tal, fosse ter um canal grande no YouTube, um canal grande no Facebook, mas não que fosse efetivamente partir pra... A gente sempre teve uma base ideológica que permitia com que a gente tivesse essa atuação partidária, porque é disputar a eleição e etc. Mas a gente nunca imaginou que isso ia se estruturar e ia chegar numa magnitude que em 2016 a gente ia estar disputando a eleição, em 2018 a gente ia estar disputando a eleição... Na verdade, em 2016 disputando e já ganhado. E vencendo a eleição. E em 2018 também. Então, com certeza a gente não imaginava, né? Quando a gente começou o MBL, eu estava lá fazendo lição de casa, pegando lá, trem, busão e metrô pra ir pra faculdade e depois ir pro que era o escritório do MBL e a gente pagando pra trabalhar, né? Durante dois anos, dois primeiros anos do MBL basicamente pagando pra trabalhar. E que basicamente é muito difícil, né? Inicialmente você convencer as pessoas de que tem um negócio que vai pra frente. Ah, puta, é um molecado aí que tá aí e tal. É difícil você conseguir qualquer tipo de apoio. Então foi muito da gente trabalhando mesmo, a gente juntando pessoal e muda completamente, né? Eu, pessoalmente, fui de um desconhecido, né? Que podia acordar cedo de pijama e ir pra padaria, um cara que teve aí 400 mil votos e agora tudo que eu falo, tudo que eu coloco tem uma responsabilidade tremenda porque influencia em parlamentares, influencia no governo, influencia aprovação ou reprovação de projetos de lei. Então eu já não posso mais... Puta, acordei com vontade de fazer uma piadinha no Twitter. Já tem que pensar 50 vezes. Essa piadinha aí pode custar, sei lá, um bilhão por orçamento público e aprovação ou reprovação de um projeto. Então é um negócio que realmente foi numa velocidade assustadora e pra ser sincero, eu, pessoalmente, ainda não sei o que tá acontecendo. Eu tô no meio do furacão e vamos em frente. E aí é o seguinte, que você falou sobre essa questão dos votos que você teve, se for o quarto deputado mais votado do Brasil, né? E aí a questão é a seguinte, com essa votação expressiva, naturalmente, isso nós estamos falando dos eleitores de São Paulo, mas certamente tem uma galera dos outros estados que também aderem aos princípios e tudo pelo trabalho que você fez. E eu fiquei triste que teve um pessoal que falou que votou nulo porque tentou votar em mim e em outro estado. Então a pergunta é a seguinte agora. Bom, por enquanto era ali um debate teórico, de ideias, né? E a gente chega agora na prática, que é diferente. Aí a pergunta é, como é que você espera, porque o eleitor tá com a expectativa, não só os quatrocentos e poucos mil votaram em você, mas toda a galera que não votou porque não tinha como votar, porque tava outro estado, mas que votou em pessoas e outros candidatos que tinham a mesma ideia, né? A mesma filosofia, compartilhando os mesmos valores do MBL, etc. O que você tem pra dizer pra esse pessoal? Porque eu imagino que a sua responsabilidade aumentou um pouquinho, né? Um pouquinho. Não, com certeza tá gigantesca. Como é que você vai lidar com isso? Eu sempre, quando tem esse tipo de pergunta, eu verso calma, né? Vamos devagar, porque não existe mudança da noite pro dia. Por mais que, eu pessoalmente acredito que a gente esteja agora razoavelmente num caminho melhor do que a gente tava anteriormente. Aliás, a gente tava até conversando aqui antes de começar a entrevista de que paramos de piorar, pelo menos, né? Isso eu acho fundamental, mas eu acho que ainda as expectativas de mudança ainda tão muito grandes, porque efetivamente a realidade permite que aconteça. Eu acho que o processo legislativo é mais lento, o processo político é mais lento do que a expectativa e o anseio de mudança das pessoas. E nesse sentido, eu falo, vão com calma, porque senão você vai se decepcionar muito com o governo, com o novo congresso, com a política, o que quer que seja, porque a mudança tem o seu tempo e esse tempo é muito menor, muito mais lento do que aquele que a gente espera, né? Então, acho assim, a gente tá cambaleando, mas indo pro caminho certo, mas de qualquer maneira, indo pro caminho certo, a mudança é gradual. Sempre que você tentou fazer mudança da noite pro dia, você matou um monte de gente e nunca deu certo, a mudança sempre foi pra pior. Então, prudência, parcimônia, né? Vamos com calma, porque se a gente for imaginar uma revolução, se a gente for imaginar um negócio súbito assim... Não vai acontecer. Não vai acontecer e se acontecer, seria ruim. Seria ruim, claro, porque você tem que ir fazendo o gradativo de acordo com os feedbacks da própria sociedade, as reagens das mudanças, né? É, isso aí eu acho que é importante, porque esse alinhamento de expectativa é importante pro eleitor não achar que no ano que vem a gente vai estar vivendo na Suíça. Sim, exatamente. Isso é perfeita a colocação, né? De 1º de janeiro de 2019, todo mundo vai estar com uma K47 e não vai ter mais bandido e tá todo mundo na cadeia. Não é assim que funciona, né? E, em cima disso, o que você entende que é prioritário pra esse congresso do qual você faz parte em breve já, em termos de pautas, de destaques, se você fala, não, se eu fosse elencar hoje, lógico, isso pode, pode mudar na medida que o jogo começa, né? Claro. Mas hoje você entende o que é o prioritário. Poxa, nós entendemos que tais pontos, esses cinco, três pontos, são fundamentais e deveriam ter urgência ou nós deveríamos conseguir avançar com isso. Então, acho que o mais urgente é a reforma previdenciária, sem a menor dúvida. A maior gargalha de dinheiro público que a gente tem hoje é a maior institucionalização da desigualdade social que a gente tem hoje, porque o cara trabalha a vida interessa vendo salário mínimo, se aposenta com salário mínimo em regra e tá financiando a aposentadoria, no meu caso, por exemplo, de deputado, ou de juiz, ou de senador, ou de promotor, ou de servidor público federal, enfim. Tem uma desigualdade gigantesca em que, proporcionalmente, do déficit causado pelo servidor público e pelo trabalhador na iniciativa privada. Então, isso, antes de qualquer coisa, não só é uma pauta econômica, é uma pauta moral também. Hoje você tá transferindo rendas, tá ampliando a desigualdade social e a miséria com base num sistema que, supostamente, garantiria direitos, mas, na prática, hoje, o único direito que a Previdência tá garantindo é o direito do juiz pegar o dinheiro do miserável. É, exato. Então, é nesse sentido que eu acho que é mais urgente, em termos orçamentários também, né? Quando você pega em números absolutos, fala, puta, mas se acabar com a corrupção, e se cortar tantos ministérios, se cortar cargos, se diminuir o número de deputados, se a gente fechar o Congresso Nacional, não dá um décimo, não um centésimo do que a gente conseguiria economizar a longo prazo, fazendo uma reforma previdenciária. Então, por mais que a gente poderia, e aí a estimativa do Ministério Público Federal, se não me engano, é de um rombo de 40 bilhões por ano causado por desvios de dinheiro. Isso aí não dá pra pagar um quarto de rombo da Previdência. Então, a gente poderia acabar com a corrupção, fechar o Congresso Nacional, fechar a base, que ainda assim teria um déficit grotesco. Poderia cair dinheiro do petrolão todo ano aqui, pra gente pagar a Previdência, ainda assim não é ter esse dinheiro. Então, as pessoas precisam ter a magnitude de quão o problema é gravíssimo e quanto urgente ele precisa ser resolvido. Tanto que acho que é correto o governo Bolsonaro de encaminhar isso como uma primeira pauta, que eu acredito que vai ser, que vai acontecer, pra não gastar capital político com nenhuma outra pauta antes dessa, que é mais urgente. Do outro ponto, tributária, acho que é natural, depois de você cortar os gastos do governo, você fazer uma reforma tributária primeiro pra simplificar, que hoje é inexplicável. Não tem por que você ter... Você tem que fazer um doutorado pra abrir uma pequena empresa pra conseguir pagar. Pra conseguir saber o quanto você tem que pagar. Exatamente. Pra pagar já é outro esforço. O primeiro precisa saber o quanto você precisa pagar e aí ainda se deixa escapar uma coisa, aí vem o fiscal, aí se o fiscal é corrupto, tu te achaca. Aí é o caos que o empresariado brasileiro bem conhece. E empresariado, quando eu falo empresariado, às vezes o pessoal fala, puta, essas são os grandes. Porque o teu tio que tá vendendo pipoca na esquina, o cara que tem uma mercearia, um mercadinho, um bar, um restaurante, o que quer que seja, né? Que é onde tá o grosso do emprego, o grosso da economia gerada. Exatamente. É esse cara que mais tem dificuldade. O cara grande, pra ele, é até melhor que o tio no burocratizado, porque vai, vixi, aqui tem aqueles pequenininhos. Vira uma barreira de entrada, né? Exatamente. Até aquela galera pequenininha entrar aqui, eu já tô bem estabelecido. O pessoal já, ah, o interesse dos grandes empresários. Pelo contrário, o interesse dos grandes empresários é manter burocracia, porque eles estão bem estabelecidos no mercado. Então, acho que segunda coisa essencial é a gente ver essa questão tributária de simplificação, principalmente, de redistribuição também, que eu acho que fica muito concentrado hoje na União, né? Fica muito concentrado hoje com os deputados federais, com os senadores, com o Palácio do Planalto, com os planalto dos ministérios. Tinha que ficar mais nos municípios e nos estados, que é onde as autoridades políticas têm efetivamente mais contato com a realidade, que lá, assim, ano que vem vou morar em Brasília e vou morar num lugar em que o cara mais miserável é o cara que opera o xerox e ganha 20 mil reais por mês. Isso aqui é uma bolha, né? Não é realidade. É um paralelo. Não tem absolutamente nada a ver com a realidade, né? Não é... É um lugar que não tem boleto, né? É um lugar que não vencem as coisas, tá? Não tem dívida. É outra coisa. Então, o cara que tá próximo da realidade tem que ficar com o poder. Tem que ter o poder e tem que ter o dinheiro pra solucionar esses problemas. E a terceira pauta, que acho que é prioritária também e a sociedade pede muito e com razão, e aliás, acho que foi uma das razões pelas quais o Bolsonaro foi eleito, segurança pública, né? Rever urgentemente código penal, código de processo penal, lei de execução penal e a estrutura das polícias e a estrutura do inquérito policial, porque hoje, às vezes, a pessoa fala, puta, mas tem que aumentar a pena. Mas hoje não adianta absolutamente nada aumentar a pena porque 98% dos assaltos não são solucionados. Então, você vai aumentar a pena pra punir 2%? É. E aí? Foi o menor sentido. Não resolve nada. Primeiro, você precisa cuidar da parte pré-processual, investigar, descobrir quem cometeu aquele crime. Depois, da parte pré-processual, pro crime não prescrever e, ao mesmo tempo, você tendo um cuidado pra garantir o direito de defesa, as garantias fundamentais previstas na Constituição. Mas, ao mesmo tempo, ter um processo rápido o suficiente pra que o crime não prescreva. E dentro da cadeia, daí, lei de execução penal, a cadeia tem uma estrutura mínima pra que não seja escola de crime, né? Pra que tenha, de fato, se... Às vezes, o pessoal fala, puta, mas que legal, os presos estão se matando dentro do presídio, tem que se matar mesmo. Mas, pera, vamos parar pra pensar um pouquinho. Se, dentro da cadeia, que é a expressão máxima de controle de poder do Estado, o governo não tá controlando, você imagina fora. Então, meu filho, ali é que realmente tem que estar organizado. Ali é onde realmente tem que ter ordem pra demonstrar que, ó, realmente é que o Estado tem o poder de punir as pessoas e que tem que estar sendo bem exercido, bem organizado. Então, todas essas fases, precisam ser revistas e é um debate longo, é um debate exaustivo, é um debate que mexe com o interesse de várias corporações e, justamente por isso, eu acho que também é tão urgente, tão importante. Então, você falou, Previdência Tributária e Segurança Pública. Basicamente isso aí. Legal. Agora, me diz uma coisa. Nós estamos agora em 2018, começando 2019, o próximo mandato, e daqui a quatro anos, possivelmente, você vai estar pedindo o voto das pessoas novamente. E lá, naquele momento, você vai falar de um outro panorama e de, talvez, outras agendas que estejam colocadas melhorando na sociedade, demandas das pessoas. O que você tem de expectativa ou mesmo de, poxa, eu gostaria que fosse, o que você gostaria de dizer sobre os últimos quatro anos, os avanços nos últimos quatro anos, que seriam de 22 para trás, para o pessoal, que tipo de agenda você gostaria de estar discutindo daqui a quatro anos? Eu vou falar do que eu gostaria que fosse, porque eu acho que, assim, expectativa, hoje eu estou bastante cético, acho que vai ter uma mudança, vai ser uma mudança gradual, e, ainda assim, é uma perspectiva que pode mudar a qualquer momento, porque a política, principalmente brasileira, num dia um cara é presidente, no outro dia o cara não se elege vereador. Então, é um negócio muito dinâmico. O que eu gostaria que acontecesse, é uma pergunta bastante interessante, acho que primeiro a gente tivesse solucionado de uma vez por todas o problema fiscal, que a gente tivesse não só aprovado uma reforma previdenciária, mas uma reforma previdenciária estruturante, que de fato mudou o sistema, pode ter um resquício ali de pacto geracional, mas com um sistema de capitalização, com uma reforma trabalhista mais profunda ainda do que essa que foi feita, tirando, acabando, por exemplo, com o roubo, que hoje é o FGTS, que o cara, é um direito, é um direito, é um direito, como assim, é o direito do governo te roubar e te devolver um rendimento menor que a inflação, que direito é esse? Basicamente pegando seu dinheiro e jogando lixo. Que a gente tenha feito uma reforma política também, e isso eu acho que é bem provável que a gente discuta, não sei qual, mas acho bem provável que a gente discuta pessoalmente defendo o voto distrital, defendo o parlamentarismo, que eu acho que tanto melhora a transparência, a representatividade, diminui as margens para a corrupção e ao mesmo tempo melhora a governabilidade, com o parlamentarismo, se perder a maioria, caiu fora, não tem mais, não tem processo de impeachment, simples assim, não precisa ter crime, não precisa ter nada, acabou, perdeu a maioria, não vai ficar atrasando o país, vem o próximo que tem. E eu acho que o que eu gostaria de estar discutindo seria uma modernização do sistema do Estado em si. Talvez você, e eu tenho ouvido muito falar, acho que isso está muito estando a nossa realidade, hoje pelo menos, mas eu tenho ouvido muito falar da diminuição de burocracia via tecnologia que hoje é utilizada em criptomoedas, por exemplo, blockchain, que poderia ser utilizada para contratos governamentais, que poderia ser utilizada no lugar dos cartórios, que poderia ser utilizada no lugar de várias burocracias que hoje tomam muito do nosso tempo, tomam muito do nosso dinheiro e simplesmente não precisariam existir. A gente poderia estar alocando todos esses recursos no setor produtivo para gerar emprego, para gerar renda e não para gerar um monte de papel, que o governo vai ficar lá entubado, nunca vai conseguir resolver todo aquele monte de problema, aquele monte de papel e que basicamente só serve para um cara que ficaria em bom papel ganhar dinheiro, dinheiro público ainda por cima e com uma média acima do que se ganha na iniciativa privada. Então eu acho que o que eu gostaria de estar debatendo daqui a quatro anos seriam soluções tecnológicas para o próprio governo para facilitar para que a democracia participativa fosse cada vez mais participativa, não só exercida através de seus representantes como prevê a Constituição e não só exercida diretamente por plebiscitos e referendos, mas diretamente por consultas populares e por ter um feedback mais rápido e para que o governo tenha um tempo de resposta mais rápido do que tem hoje porque a gente sabe que o tempo hoje da sociedade é muito mais rápido do que o tempo que a resposta política é capaz de dar. Então você está dizendo que seria um ambiente onde o que está se discutindo é a melhor eficiência do Estado para entregar os civis públicos que ele deveria entregar. uma integração digital talvez de todos os históricos de todos os pacientes por exemplo que passam pelo SUS uma métrica também catalogada e cadastrada no país inteiro de todas as escolas o desempenho de cada uma delas o número de professores o retorno por professor o número de alunos o perfil socioeconômico de cada aluno porque a gente tem uma análise de dados para que cada vez mais a gente consiga formular políticas públicas mais eficientes. Bacana, muito bom. Bom, eu queria te parabenizar então pela sua expressiva votação você está plenamente consciente de que carrega uma responsabilidade mas é assim mesmo o crescimento é esse não tem outra forma de passar pelas coisas e queria te desejar tudo de bom que você consiga realmente implantar as ideias que você acredita e corresponder às expectativas das pessoas aí que estão ávidas por esse novo congresso esse novo governo aí. Muito obrigado. Espero atender a essas expectativas que são grandes essa responsabilidade que é grande e sempre tomando o máximo de cuidado possível ouvindo o máximo de pessoas possível para estar no caminho certo. Bacana. Pessoal, então é isso até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal do BTG Pactual Digital e ativar as notificações. e ativar as notificações.